Fala aí meus consagrados, hoje eu estou com a única Brasília que presta na faça da terra. Nessa Brasília eu confio meu consagrado, Brasília Amarela. Essa aqui participou do clipe do Mamonas Assassinas, viu? É verdade esse bilhete. Na música fala, minha Brasília tá de portas abertas pra gente se amar. Porque Brasília, cara, era o carro do abate. Não tinha motel antigamente não. E para os casais exibicionistas, você tinha a maior área envidraçada dos carros compactos na época, meu consagrado. Todo mundo podia ver, acompanhar de camarote. Claro, se você fosse exibicionista, né? Meu consideration, olha que carro bonito, conservado, que está aqui na Juninho Autossom do setor aeroporto. Recebendo tratamento VIP especial, restauração completa. Ela já tinha faróis quádruplos na frente. Esse carro veio para substituir o Fusca e falhou, infelizmente. O Fusca, meu consagrado, é igual o Gol. Veio Fox, Polo e Up. Nenhum deles matou o Gol. Na época, Brasília saiu de linha antes do Fusca. Ela foi lançada em 73 e saiu de linha em 82. Essa aqui é uma 74, segundo ano já da Brasília. Até porque saíram poucas Brasília 73. Mas esse carro fez sucesso, fez muito sucesso sim. E eu vou te mostrar porquê. Roda zona gaúcha 14. Aqui é típico de Brasília, essa roda zona gaúcha bonita, né? Primeiro, a área envidraçada. Era enorme. Tanto que dava um aspecto de wagon, de perua, para Brasília. A própria Volkswagen enquadrou esse carro como perua, porque tinha benefício fiscal, pagava menos imposto. Mas a Brasília, no geral, é um carro compacto. Eles fizeram de tudo para deixar a Brasília bem compacta. Ela tem 17 centímetros a menos que um Fusca. Mas ela possui mais espaço interno. Tem mais aproveitamento de espaço. É um típico carro europeu. Pequeno, espaçoso e ágil nas manobras. Direçãozinha levíssima. Eles encurtaram tanto a Brasília, que até o escapamento teve que vir para o lado. Ficar para a esquerda o escapamento aqui. Aqui você tem o silencioso do escapamento. E ele sai aqui na esquerda. Porque o motor está aqui, meu consagrado. Ela também tem um motor boxer traseiro. Olha aqui o motor, meu consideration. É o mesmo motor do Carman Guia. É um 1600 1.6, 4 cilindros, opostos, boxer. Está vendo como o motor fica bem recuado? Eles fizeram de tudo para encurtar o carro. E ficar compacto, para caber nas vagas. Aqui você tem um chiqueirinho 2.0. Esquenta o rabo. Esquenta o rabo das crianças. Portanto, meu consagrado, você tinha um carro de ótima visibilidade. Você via tudo. Todo mundo te olhava. Tinha até uma propaganda da moça dizendo que se sentia um pouco constrangida ao dirigir a Brasília. Porque todo mundo olhava ela. Muito vidro. Parecia um aquário. E a Brasília era mais cara que um Fusca. Até porque era melhor. E nos anos 70, poucas pessoas conseguiam comprar um Fusca. Imagina uma Brasília. Se você assistiu o Flow Podcast, meu consagrado. Você viu que o Kid Bengala, o Clóvis, teve uma. Teve uma Brasília e ele usava para o abate. Esse é o volante do modelo 74 da Brasília. O 73 tinha o clássico Cálice. Mas o 74 recebeu esse volante aqui piorado, infelizmente. Aro gigantesco, bem grande. De dois raios. Velocímetro marcando até 160. Mentira! Velocímetro sempre foi mentiroso. Esse carro tinha 60 cavalos, meu consagrado. Mas tinha o opcional de carburação dupla. Aí ia para 65. Mas assim, o 0 a 100 desse carro era 20, 23 segundos. Na época era bom. Mas hoje em dia é nada, né? 20, 23 segundos. Marcador do combustível. Aqui era para ter um contagiros. Ele não tem contagiros, que era opcional. Também tinha um reloginho, que era opcional. Aqui você tem um cinzeirão, né? Porque não podia faltar o cinzeiro. Não vou puxar, porque deve estar estragado, tá? Com o guia das marchas do câmbio, são quatro marchas nesse câmbio manual. Primeira, segunda, terceira, quarta. Repressiona e puxa para trás. Aqui o limpador de para-brisa. Afogador para o carro pegar de manhã. E chave de farol. Chave de seta, farol alto. Vamos ligar o bicho? Ó, tá nova essa aqui, viu? Aí, ó. Saídinha de ventilação central. Porta-objeto aqui, o porta-luva. PQP. Quebra-sol, sem espelho. Quebra-sol também. Retrovisor interno. É no carro popular, né, meu cão sideriste? Eu coloquei a câmera numa lente maior aqui, para vocês verem melhor. Todos os detalhes da lataria, amarela, muito bonita, né? Aqui o banco, os bancos não financiam mais. Apoio de cabeça nessa época não existia. O apoio de cabeça era o bração. Aí, minha gata, ajudava também, né? Na paquera. Aí, apoia o braço aqui, minha consagrada. Aqui tem o freio de estacionamento. Depilado, né? Ó, tá depilado, meu consagrado. Consagrado, isso aí, ó. E funciona, viu? Abrir aqui. Abrir o bagageiro. Ar-condicionado dual zone. Aqui é a zona do motorista. Ali é a zona do passageiro. Esse ar-condicionado aqui é melhor que eu quero um atual. Bate o queixo, meu consagrado. Seis horas da manhã. Porta-objeto. Tem PQP, ó. Tem a alcinha igual do Fusca. Espaço para o cabeção tem. Mas o passageiro vai encoxando o motorista, né? Que situação, pai. Olha eu aqui. Olha minhas pernas. Tem cinzeiro para criança também, né? Nessa época era normal, tal. Meu Deus do céu, né? Complicado. Aqui tem mais PQP. Chiqueirinho está aqui atrás. Mas olha a sensação de espaço desse carro. Olha para você ver. Ele parece ser enorme. Por dentro, quando você está dentro desse carro da Brasília, ela parece ser enorme. E olha a área em vidraçada. Olha aqui, eu vou começar. Segue comigo. Olha a coluna, como ela é fina. As colunas. Olha isso, cara. Você vê tudo. É uma visão panorâmica, cara. Ajuda muito. Ajudava muito na época para fazer uma manobra. Olha a direção. Não é hidráulica, hein? Ó. Vou pegar aqui no meio, ó. Ó. Cara, isso aqui é muito leve. Sério. Aqui a saída de ar para refrigerar o motorzão que está aqui, ó. Aqui tem um verdadeiro porta-malas. O porta-malas maior que de renegado com o Step. Step Original Originations. Pneu original radial de época, tá? Um pneu de estrutura completamente diferente dos pneus atuais, que são muito melhores. Ali, linha de combustível, várias coisas, fluido de freio. Show de bola, né? E olha, ele não tem a vareta para apoiar. É só fechar. Ó, é só subir. Subiu. Depois, desceu. Tem esse sistema aqui, ó. Que delícia de carro, meus consagrados. Vou mostrar mais para vocês. A frente, para-choque todo cromado. Seta, emblema da Volkswagen. Esse carro aqui era o sonho do presidente da Volkswagen da época. Do presidente da Volkswagen do Brasil. O Rodolfo Leideguin. Alguma coisa assim. Aqui tem o bocal do combustível. O tanque vai aqui na frente. Extremamente linda. Bem conservada. Essa roda gaúcha fica perfeita. O Leozão, do Driftstar BR, vai dar uma acelerada para nós. Segue lá, meu consagrado, no Instagram. Acelera. Olha o cheiro de mijolina. Eita, caiu a placa. Mais. Nossa. Aê. Nossa, que cheirão de mijolina, meu consagrado. Migolina radioativa. Valeu, Leozão. E é isso aí, meu consagrado. Vamos terminando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te feito relembrar de momentos marcantes na sua vida. Por exemplo, a primeira vez que você dirigiu um carro. O seu primeiro carro. Você andando numa Brasília com o seu pai, com a sua mãe. Espero que tenha um saudosismo aí. Espero que esse vídeo desperte um sentimento de saudosismo. Boas memórias. Boas lembranças. Beleza, meu consagrado? É isso aí. Aqui é a história. A história do Brasil. Até mais, meus consagrados. Que o Xanão ilumine a vida de vocês.